Se liga nisso. Panela quente, azeite e carne. Smash. Sal. Pimenta. Alho em pó. Mostarda em pó. Pimenta caiana. Pimenta branca. Uma pitada de canela. Comeu! Thirsty. Ok. Reduziu. Tá pronto. Alface. Cebola. Tomate. Rala-pena. Suco de limão. Um sujeito de aceite. Shake shake. Queijo mussarela. Fogo médio. E deixa o queijo derreter. Agora é só escolher o seu formato preferido. Carne. Alface. Pico de gala. Coentro.